Vai, caralho! Deixa eu passar? Sim, olha pra tua câmera Essa, né? A gente tem uma introdução A gente tem uma introdução Eu achei que isso já era Tu era o cara da pauta, tu devia ter a tua introdução Eu tenho, a tua introdução aconteceu Será que eu vou colocar todos os zelos? Não, não Jogou com o despertador? Pá, 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 pá Pá Pela primeira vez, depois de muitos trâmites Muitas dificuldades Muitos definiamentos que a gente teve que fazer A gente finalmente construiu esse cenário A gente construiu esse cenário, tudo que vocês estão vendo Foi feito pelas nossas próprias mãos Pelas nossas fortes músculos E além de toda a iluminação que vocês não estão vendo Mas a gente tá bonito por causa delas Então, finalmente, nós estamos dando aqui início Então, a gente vai começar esse Eu sou o Rodrigo Zotts Quando vocês conversam Quando vocês viram mensagens xingando e falando que não gostaram das postagens Sou eu que respondo vocês Pode não aparecer, mas sou eu E a pessoa que ignora e odeia vocês é Alexander Ele é o cara que não faz nada Mas os primeiros vídeos Sim, o que arranjou toda a porra do equipamento pra gravar a porra do podcast Ele é o nosso querido editor que as vezes soma e as vezes volta Mas bem-vindo É, a função de editor é desaparecer O trabalho deles em suas cavernas Vocês vão ter que aguentar ele comigo durante algum tempo Batendo o boco Então vamos lá A gente recebeu muitas propostas E muita gente super feliz sobre o podcast Tendo várias opções de temas Tendo várias opções de assuntos Queriam ver por aqui E todos eles eram incríveis Mas em um deles foi escolhido pra temática de hoje Por quê? Porque vocês escolheram um assunto escroto Vão tomar no cu Nossa, o assunto é pior ainda Por quê? Como essa é a nossa primeira edição A gente não vai começar aqui falando sobre a história mundial da China A gente não vai chegar aqui falando sobre a guerra no Iraque Isso, baixa o microfone ignorante A gente vai começar pra aprender como gravar E também pra não fazer os que nem eu acabei de fazer agora Então, nós vamos começar pelo que tema nós vamos escolher hoje Que você escolheu, a gente vai ser lá Então Em Mil novecentos e Guaraná concorda 1983 Um jornal Acredito que ele seja canadense Um jornal canadense Eu acredito que ele seja É, acredito que ele seja canadense Enfim Toronto Star Ele chamou o Isaac Asimov Um autor de ficção científica Quem é Isaac Asimov? É um autor de ficção científica Famoso Escreveu Fundação A série dos robôs Não li nenhum É porque você é um ignorante iletrado Mas enfim Em 1983 Ele foi chamado por esse jornal Pra Enfim Fazer algumas previsões sobre o futuro De como seria os próximos 35 anos Por que 35 anos? Porque A reportagem foi feita no dia 31 de dezembro de 1983 E no ano seguinte seria 1984 35 anos depois de 1984 2019 Então essas são as A gente vai dar Vai debater Sobre Quais são as origens Das opiniões Do Asimov E o que que ele acertou O que que ele errou O que que é otimismo exagerado O que que é que Foi mais falha de caráter da nossa humanidade Do que ele errando Ele deu várias previsões sobre o mercado de trabalho Sobre internet Sobre exploração espacial Coisas que Já existiam em alguma forma E outras não E previsões que muitas vezes não eram nada demais De forma pra pensar E muitas coisas que a gente se pega pensando hoje em dia Por exemplo Coisas de que Como vai ser o mercado de trabalho em certas áreas Ou Será que a interesse artificial vai tomar conta de tudo E por que certas áreas que antes eram super glamourosas Tipo A nossa Eu sou designer Então antigamente Dizem que era mais fácil Porque eu não lembro Era muito mais difícil Você tinha que usar letra 7 E tu fazer os gráficos Com equipamentos extremamente atrasados Tipo A primeira versão do Illustrator Do Photoshop É risível Tá ligado Mas o mercado era menos Competitivo Sim, certamente Então Como é que vai ser isso A partir de agora Enfim Robôs Então Estamos desempregados Já não estamos Então vamos estar mais ainda O primeiro assunto Que eu gostaria de interatar Que é um assunto que eu gosto muito É a exploração espacial Agora nos últimos 4, 5 anos A gente está vendo Um aumento da exploração espacial comercial O que é um fenômeno Que a gente normalmente Vê na ficção científica A ficção científica É famosa por milionários Por ter personagens interessantes Milionários malucos Que tem projetos pessoais Fantásticos Tipo Elon Musk Eu acredito Eu acredito que o Elon Musk Seja influenciado Para essa literatura de ficção científica Tem alguma dúvida disso? Não O cara é pirata O cara é pirata Cara, se eu tivesse a grana que ele tem Eu faria a mesma coisa Caralho Não E o bom dele Que as empresas dele Não são tão grandes Assim quanto o pessoal pensa Elas são pequenas É A Tesla É ridiculamente pequena Perto da General Motors Tá ligado? É ridiculamente Mas isso é bom Porque daí ele tem controle de qualidade E aí ele pode experimentar coisas malucas Sem gastar grande dinheiro Tipo Ele vai aplicar em 3 mil carros Não em 100 mil carros A tecnologia dele Então ele tem um controle de dados Muito mais prático Porque vai gastar menos servidor Poder controlar a inteligência artificial dos carros Vai gastar menos dinheiro Para implementar essas tecnologias novas e experimentais Então o fato de ele ser uma marca meio indie Facilita para ele Mas enfim Isso aí eu li numa matéria sobre o cara Mas uma das coisas que o Guasimobo comentou E que é uma preocupação que eu tenho Com o futuro da utilização de materiais aqui na Terra A exploração mineral da Lua Que segundo o que a maior parte de cientistas fala A Lua é um pedaço da Terra Um pedaço que soltou da Terra Por causa do impacto de algum corpo celeste Que veio passando e trombou com a gente Tipo Bateu na gente E soltou aquele perdigoto E o fato de que a gente tem uma área Basicamente vazia e inexplorada E que provavelmente tem mais ou menos A mesma quantidade de materiais Que tem aqui na Terra Só que virgens Eu fico pirando assim cara Quantos Por exemplo Quanta mineração robótica automática A gente não poderia fazer na Lua Tá ligado? Não mandar gente pra lá Porque os imóveis falam Que eles iam ter colônias na Lua Em 2019 E que a gente nunca ia ter parado a exploração espacial Era o tipo Exploração espacial cara demais A gente não encontrou uma maneira de fazê-la se tornar Sustentável economicamente Até agora Sim E eu falo da mineração Porque eu acho que é uma maneira de tornar Exploração espacial sustentável economicamente Tipo Marte tá aí É só um deserto do caralho A Lua é aqui na esquina É três dias de viagem Tá ligado? Pelo menos se tu utilizar a velocidade Como referência à velocidade Dos módulos da Apollo A partir da Apollo 11 Mas Eu acredito que Com a melhoria dessa coisa Dos algoritmos de inteligência artificial E essas máquinas com machine learning Acho que a gente vai ter uma estrutura de informação Porque eu acho que máquinas a gente tem A gente só precisa melhorar o uso dessas máquinas Mas eu acho que a gente Num futuro próximo Tipo Dez Quinze Vinte anos no máximo A gente já Pode tá minerando a Lua Se for economicamente viável Se não for economicamente viável Não vai valer a pena É que o que eu acho É que Só terminando meu assunto Porque tipo Em algumas instâncias Me parece Até onde eu sei Mais caro minerar debaixo do mar E vai se tornar cada vez mais caro Do que mandar uma sonda pra Lua E essa sonda só catapulta materiais brutos Como metais raros Que a gente precisa pra poder fabricar Tipo Circuitos É Por exemplo assim ó Imagina que chega um ponto Onde a gente descobre Não, não dá pra viver sem ouro e cádmio Só que ouro e cádmio Ouro é caro pra caralho Porque a gente tem pouco ouro Enfim O mercado artificialmente cria uma escassez E cádmio é foda Porque Pô Um monte de gente morre por causa de envenenando essa merda Então por que a gente não coloca um monte de robôs explorando essa porra na Lua E eles automaticamente jogam aqui pra terra Tá ligado? E caem de paraquedas Pére do litoral Sim Mas é É É meio que acontece naquele filme Moon Tá ligado? Não É o primeiro filme do Dukan Jones Ou filho do David Bowie Que ele é diretor de cinema Um diretor de cinema mediano Esse filme é Moon Mas enfim Tem Minas da Lua Aí tu coloca uns 15 supervisores Naquele notebook Só vendo Ah então as máquinas não se mataram lá Não criaram uma revolta Não criaram uma árvore de plasma apontada pra terra É Ninguém levantou uma bandeira com o logo na engrenagem na dependência da Lua Mas Sei lá cara Eu piro muito nessa história Eu fico chateado que não rolou ainda Não O que eu acho O que eu acho Que os japoneses Os americanos jogam satélites que se grudam como araninhas em asteroides Ah tá E eu digo Gente isso aí é só um ensaio pra hora que a galera começar a minerar asteroides Não asteroides porque vários desses asteroides eles são basicamente bolas de metal puro Então tipo Tu pega um desses e tem um suplemento de metal pra fabricar N coisa Hum Eu sou um grande fã Eu ainda sou Um pouco fã do Elon Musk Então meu PCC foi inclusive sobre a Tesla E eu li muito sobre a SpaceX E é claro que eu li porque que a Coelho Espacial não é o que ela acabou O que todo mundo achou que ia ser O que todas as pessoas que cresceram nos anos 60, 70, 80 acharam que meu Deus agora vai E não foi Pausa Um parênteses rápido Uma história interessante O ônibus espacial Todo mundo achava que o ônibus espacial Ele foi vendido pro governo americano Vendido da ideia Não financeiramente De que ele ia ser uma coisa que ia se pagar Por causa que eles iam utilizar a baía de carga dele Tá ligado? Pra levar satélites pro espaço Nunca deu certo Ele só dava prejuízo Por isso que até no final das contas o projeto foi cancelado Então sempre essa briga tipo Como é que a gente vai tornar financeiramente viável a exploração espacial Porque todas as tentativas deram errado Exceto por exemplo o lançamento de satélite pra fins comerciais Mas mandar gente pro espaço pra construir uma coisa Nunca deu dinheiro Sempre deu prejuízo É que ser humano dá prejuízo Então não existe essa coisa de por que parar de lançar alguém pra Lua Primeiro de tudo nem de vão ter feito isso Só fizeram isso por uma extrema medição de Digamos assim, quem vai ser o melhor E a coisa acabou por aí Mas o problema é que Os investimentos não continuaram da mesma forma que eles começaram por ele Motivos principalmente pela Guerra da Freita Acabada Mas O investimento que tu tem que ter numa coisa dessas Pra tu ter alguma vantagem É ridícula Inclusive textos muito bons que falam isso são do Tim Urban Procurem dele Que é do site Wait But Why Ele retrata Ele tem três grandes artigos muito bons Sobre porque a corrida espacial prometia ser muita coisa e até agora não é E porque que a SpaceX surgiu tentando reativar essas promessas Mas basicamente é que A gente tinha uma época muito peculiar Onde grande parte do investimento norte-americano Os impostos norte-americanos iam pra NASA Então Tu tinha um porquê daquilo estar ali Agora quando tu não tem Realmente tu fica com Tu vira num limbo E a SpaceX realmente Ela se tornou disruptiva porque A NASA só continuou Explorando o que ela já estava explorando Não tinha realmente alguém Testando alguma coisa nova Até surgiu um Doutor Robotnik da vida O Elon Musk Que começou a usar o próprio dinheiro dele Pra começar Doutor Robotnik do bem Do bem Por enquanto Por enquanto Começar a testar coisas fora do eixo normal Mas Mas Eu creio que todas as visões Muitas das visões do Elon Musk são muito fora da verdade Eu Eu não acho Eu acho assim ó Que ele é um cara que ele Ele é um cara que trabalha com o máximo de possibilidades possíveis Vou te dizer porquê Recentemente eu estava escutando um podcast do American Inventions É bem legal E eles estavam comentando que o Mark Zuckerberg e o Elon Musk Que tiveram uns fight Uns bate-boca em casa Assim tomando uma cerveja Com uma pipoca Não literalmente Tipo Foi visitar a casa dele E o Mark Zuckerberg Não Tá com foda Vamos fazer essa inteligência artificial Elon Musk Cara Mas existe a Vaga 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 possibilidade De dar uma merda do caralho Imagina por exemplo Um país como a Coreia do Norte Chegar num ponto onde eles conseguem desenvolver uma inteligência artificial Que automatiza ataques sistemáticos a diversos sistemas digitais que regulam o nosso planeta Por exemplo Tu criar uma disruptura no sistema elétrico de um país que é inimigo teu Tu criar um problema no sistema bancário mundial Para criar uma instabilidade num país que você quer prejudicar Isso não é muito raro não Não, isso está acontecendo nesse momento de maneira manual Tem um exército digital de pessoas fazendo isso de hackers Mas ataques digitais às estruturas da Ucrânia Se vocês não sabem Está rolando uma guerra nesse momento fudida entre a Ucrânia e a Rússia É Isso já está rolando há bastante tempo Basicamente a Rússia Chegou Pô, botou a bandeirinha deles Na Crimea E falou Foda-se é nossa merda E tipo Não era deles É o equivalente ao Uruguai invadir o Rio Grande do Sul E dizer Foda-se o Brasil é nosso agora essa merda Acho que é o contrário Sim É O Brasil invadiu o Uruguai Sim, sim O Brasil é a superpotência da Ucrânia do Sul Mas Mas Enfim E está rolando essa guerra cibernética Esse termo cibernético é muito anos 90, obrigado O ciberespaço Qual é? A rede mundial de computadores Mas enfim Navegar Navegar na internet Enfim Eu me pergunto E isso está acontecendo Isso é um bando de hackers Pago Muito bem pago Pelo Provavelmente Por alguma área do exército Enfim Do exército Russo E Em algum momento Eles vão ver que é muito mais prático Tu colocar um algoritmo Que aprende sozinho A fazer essas merda E que vai fazer isso de uma maneira muito mais eficiente Muito mais rápida Sem precisar dormir Eu estava falando que Uma das preocupações do Elon Musk É com esse uso Fora de controle De inteligência artificial E inteligências artificiais que podem perder o controle E por isso que eu falo Cara Eu peguei uma tangente assim ó Eu me perco É que eu gosto do Elon Musk Ele é um cara legal Ele é um nerd Que deu certo Ele é um nerd que ficou gato Mas enfim Eu já vou terminar Deixa eu terminar de falar do Elon Musk Aí Enfim Eu acho foda Tu criticou ele Porque ele falou um monte de coisa irreal Mas eu acho que ele é só um cara que Procura observar o máximo de possibilidades possíveis Dentre as possibilidades que eu vi Ele comentando tipo A gente tem que criar De repente Algum tipo de Sistema de defesa público Contra a possibilidade De alguma inteligência artificial Perder o controle Porque um cenário Onde uma criatura Extremamente inteligente E que é melhor que nós Criando problemas É um Thanos digital Tá ligado É Não mas é sério Pode dar uma merda foda Não é ilusão entendeu Pensa assim ó O que acontece quando uma espécie Muito mais poderosa Muito mais inteligente que a outra Chega Ela destrói as vezes sem nem saber entendeu E se dá pra fazer Porque é só sobre isso Só sobre isso Vamos voltar um pouco Rebobina a vida Vamos voltar um pouco Voltou Estávamos falando de Exploração espacial comercial Aham Por que que isso não deu certo Tá Vamos lá Primeiro É caro pra caramba Eu acho que é É inútil Não não é prática inútil Tá ligado Mandar pessoas pro espaço pra quê Você pode mandar por exemplo Um foguete relativamente barato Comparado a um ônibus espacial Todo automatizado Pra soltar uma carga no espaço Por exemplo Um satélite de comunicações Que eu preciso Sim Por exemplo A gente precisa Da nossa rede de satélites Ela é fundamental A gente precisa Da nossa rede de satélites Cara E isso não precisa Uma pessoa poder Pegar o satélite Dentro do foguete Colocar pra fora E empurrar Não precisa de um astronauta Empurrando com o pé o satélite Pra fora do ônibus espacial Entendeu Mas por que que a gente ainda não tem mineração por robôs? Por causa que Por causa que É muito simples Vou te contar uma história Qual O Canadá Tem um tipo de petróleo que é misturado com areia Areia? É É misturado com umas merda lá Canadá É E é muito ruim distrair aquela bosta Por causa que Enfim Enfim Por N motivos é difícil distrair esse petróleo O Wolverine não deixa Não 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 É porque é caro O maquinário necessário Pra poder puxar esse petróleo do solo Dado as condições do solo Faria com que o preço do petróleo Fosse muito caro Quando eles descobriram esse petróleo? Ok Enfim A demanda Pelo óleo E o valor Do petróleo Cresceu tanto Que em algum momento Mesmo sendo muito caro Extrair esse petróleo Nessas regiões do Canadá O pessoal percebeu Tá, agora vale a pena Porque o preço do petróleo Tá tão caro Que mesmo saindo caro pra caralho E extrair petróleo Dessa região Vale a pena Eu já tinha comentado antes A nossa conversa Que tipo Eu acho que o único momento Onde a gente vai ter exploração comercial do espaço É no momento onde Determinados minerais Aqui da terra Vão estar tão escassos Ou tão difíceis de reciclar Que vale mais a pena tu investir Bilhões Ou talvez até trilhões Em um maquinário Que vai poder ir até o espaço E extrair metais raros De satélites E da lua Primeiro vai começar no satélites E da lua Que é mais barbara Sim E depois Satélites não Desculpa, asteroides E um dos motivos Pelos quais Obviamente não vão sair Muitos seres humanos Viajando pelo espaço E esse é um dos motivos Que eu acho que é um romance Que tem um pouco de uma Matriz de ácido É o assunto de Marte Esse assunto não vai acontecer Não vai acontecer em 2030 Que assunto? Explica O primeiro ser humano Que for pra Marte Isso não vai acontecer In our lifetimes Eu não acho que eu tenho De 1986 Não Não Assim Depois De 2017 Caguei Ele é uma pessoa muito eufórica E muito já pesquisei Isso é a possibilidade De enviar alguém pra Marte E isso não vai acontecer Além de que até chegar lá Assim A gente tem aquela imagem Primeiro de tudo De que uma pessoa De falta fé Deixa eu falar De que uma pessoa No corpo celeste É a visão do progresso Só que isso não Primeiro de tudo não é Nenhuma forma Essa pessoa vai morrer Ela está lá Na lua é até entendível Só que não existe Nenhum outro corpo celeste Perto Sente uma pessoa voltar E ficar viva Marte Está há 8 meses de viagem Daqui sendo otimista Abriram Tem diversos projetos A galera leva um backup da internet Tem diversos projetos De colonização de Marte Vários HDs com vários Terra de putaria Tem diversos Séries da Netflix A pessoa vai passar a viagem Assistindo Netflix E batendo punheta Existem vários tipos de projetos Para Marte Na NASA Existe do Elon Musk Existe do De alguns projetos Digamos assim Um pouco underground Não é só a NASA Que lança foguetes Para deixar claro Então se você não acredita na NASA Você não acredita em muitas outras coisas E Todos eles tem projetos Em que as pessoas Vão lá E falam Olha só Eu quero ir para o espaço Eu quero ir para o espaço E elas não vão ir para o espaço E se forem elas não vão voltar Ou não vão chegar Pessoas sem nenhum treinamento Não vão conseguir sobreviver muito tempo Se fosse a Nenhuma verdade Radiação E além de tudo Os problemas que isso vai causar No teu cérebro Vão ser devastadores Um Não existem muitos estudos Sobre isso Não existem muitos estudos De pessoas que ficaram no espaço Durante muito tempo Os que existem São na estação internacional espacial Que não é exatamente Gravidade zero Eles são em queda livre Por assim dizer Quando você vai ficar isolado Por algum tempo Ou fora de gravidade Certas áreas do seu cérebro E certas até Formas como o seu órgão Se comunica pelo fluxo de sangue Vão atrofiar Então algumas áreas Que você tem de socialização Que você tem de comunicação Elas vão atrofiar Então Cara Isso não vai acontecer As pessoas vão chegar lá Vai ser que nem chegar na Antártica Não vai ver nada Vai ser frio Vai ter tempestade de areia E não vai ter muito o que fazer Então Isso é um Um grande delusion Assim que as pessoas tem De Marte, Marte, Marte Óbvio que a explosão espacial Vai ter muitos benefícios Eu acho que a mineração É uma das maiores Mas Enfim Eu precisava Expandir Quer dizer Tu tá suando Tu tá suando igual O Alex Jones que fala É impossível Fotografias da Lua Porque a radiação Da De fora da atmosfera Da Terra Mataria os astronautas Então não existe o espaço É um bom Com buracos Passando luz Se isso acontecer E eu ainda tiver vivo Por favor me enviem Que eu vou fazer o que vocês quiserem Eu vou dar um tapa Eu vou gravar Eu vou gravar Não Vou gravar num laser disc Isso que tu falou Laser disc Sim Vou explicar porque E vou bater na tua cara Com esse laser disc Não quero saber Só pra provar que tu tá errado Em vida a gente vai ver o homem Indo pra Marte Não Não o homem Provavelmente um Vocês acham que vão? Escrevam porque Não Eu acho que vai Eu acho que vai Comenta aí embaixo Eu acho que vai Eu acho assim ó cara Se na década de 60 a gente tinha tecnologia Pra poder proteger da radiação Relativamente adequadamente Um bando de pessoas Três malucos Mas não existem Seles suicida Pra ir pra lua Eu acho que a gente consegue mandar uma galera Mas ai que tá Quando tu vai pra lua tem Um tipo de proteção Tu não vai ter quando sair da lua Até a puta que pariu Tu tá no espaço Tu não tem proteção nenhuma Exatamente Seja na lua ou seja Na... 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 em Marte É diferente É diferente Se algo dá merda Se algo dá merda Tu tá três dias da terra Não tá oito Ai cara no espaço Se dá merda Tu fudeu Exatamente Então eles tão fudidos iguais Tu pode ficar um pouco menos fudido se tu for pra lua Do que se tu for no mais Ai cara Cara é tudo Só porque todas as missões da lua deram cego Significa que elas não tinham tudo pra dar errado Mas eu acho que... Eu acho que podia dar errado Eu sei que podia dar errado Só que não mandou eu e tu pra lua Se eu e tu fossem pra lua Tu tá ligado que Nixon mandou deixar prontos placas Dizendo tipo Ah... aqui nós homenageamos a morte desses heróis americanos Não tava prontos Não é sacanagem Tu procura na internet Tem a falta porra das placas Porque sabe o que? As chances da merda eram gigantes Tá morto Não, morreu Morreu, se fudeu Agora Tá mas Astrolautos tem assim ó 10% de chance de ver em Marte Eu e tu não existem, entendeu? Pessoas escrevendo seus nomes dizendo que vão pra Marte Hummm Don't do this Eu... 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 Eu quero imprimir numa folha Não vai A zero Chega, chega, chega E colar vários na tua cara O pessoal Escrevendo na areia de Marte E aí Zotes Isso eu quero ver E aí Zotes Isso eu aprovo Não, eu... eu quero ficar rico que nem Elon Musk E pagar os caras assim ó Molhar o bolso Então... Um milhão de... 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 de Trumps aí pra você Um milhão de... Um milhão de Trumps Júniors Porque enfim... Vai ser a dinastia 2050 né Dinastia Trump Sim, as dinastias assumem as vezes o... 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 o Clinton não querer colocar a mulher dele pra... O... o... o Bush não teve dois da mesma família presidente então? Os dinastias americaneis Mas enfim... o Trump... Neto... Trump Neto O... 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 vai mandar vai mandar a primeira pessoa sem gênero definido pós-humana pra mate, e essa criatura de cabelo colorido e corpo estranho vai plantar uma bandeira das Nações Unidas e vai escrever no chão, tomou no cu Zotis, em 2050 tomara, tudo que eu quero tá errado tudo que eu quero tá errado tu vai tá em casa tomando chimarrão e tu vai escutar um carro de som da rua viu Zotis, tu tá errado caralho, tomara enfim, agora nós vamos pro próximo assunto computadores, a gente agora vai pular pra outro assunto, oh meu Deus um dos motivos pelos quais aconteceu a revolução dos computadores na Europa e nos Estados Unidos no final da década de 70 é que durante os anos 70 houve a guerra das calculadoras, os fabricantes de eletrônicos perceberam que microprocessadores estavam ficando tão baratos que eles iam poder fabricar agora calculadoras com todo o sistema operacional delas dentro de um microchip então tu não precisava de maquinários enormes, eletromecânicos tu ia poder fabricar uma calculadora grande, pra padrões contemporâneos mas que por exemplo, uma empresa, um mercado um caixa de uma loja grande ia poder pagar os mil, dois mil reais que aquela calculadora custava só que a competição se tornou tão grande e tantas empresas estavam fabricando ao mesmo tempo o mesmo produto que o preço dropou e a demanda por calculadoras era tão grande que aumentou o número de fabricantes de microprocessadores no final da década de 70 vários desses fabricantes de calculadoras se deram conta caralho, tem gente dando calculadora de brinde em salgadinho esse mercado não dá mais lucro essa tecnologia não só já é um pouco velha como já não tá dando o mesmo lucro o que a gente vai fazer com esse monte de processadores que estão no mercado? vamos criar computadores porque a capacidade de processamento desses microprocessadores não só dava conta de fazer cálculos como escrever uma página de texto numa tela isso é útil pra escritórios hospitais gente que trabalha com tabelas que organizam contabilidade e assim começou a revolução dos computadores e óbvio que tu tem muita gente no mercado desenvolvendo software então obviamente eles vão querer explorar alguma maneira de fazer aquela máquina ainda fraquinha rodar jogos pronto tu explora outro mercado que é o usuário que tá comprando o computador não pra negócios mas pra jogos e aí tu tem a explosão da computação no final dos anos 70 e enfim e aí eu entro a questão tipo em 1977 o futuro já tava definido o primeiro e-mail já tinha sido mandado em 1967 por exemplo é lançado a famosa Tríade que foi lançada a Radio Shack que era uma espécie de tuneleiro só que só de tuneleiro é uma loja que vende material de construção a Radio Shack era um tuneleiro de material eletrônico eles vendiam tudo que era coisa eletrônica e eles resolveram se arriscar no mercado e lançar o computador pessoal pra ver o que que dava fez muito sucesso vendeu pra caralho na mesma época foi lançado o Apple 2 que foi o computador que acho que é o segundo computador a mais tempo a ser vendido a Apple vendeu esse computador de 78 não é de 77 até 92 eu acho é não eu acho eu sei que ele teve suporte até 94 95 se não me engano não ele teve várias revisões mas ele foi vendido pra caralho e outro marco importantíssimo que todo mundo esquece mas que pra mim talvez seja o mais importante de todos a Comodori uma empresa que fabricava a máquina de escrever e a calculadora resolveu fabricar o primeiro computador deles para o meu computador pessoal que é o patch e esses três computadores eles abriram a porta para o mundo tá ligado foram os primeiros três computadores de uso pessoal que tipo o computador daí já não é uma coisa que as pessoas tinham em escritório ou 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 era um kit que tu comprava e tu montava com as tuas peças não era uma máquina pronta com teclado e monitor que tu comprava e tu levava pra casa pra poder usar pra jogar joguinhos ou tu levava pra tua farmácia pra poder fazer contabilidade cara quando o Asimov deu essa entrevista pro jornal em 1973 meio que todo mundo já sabia pelo menos da área de tecnologia já sabia qual era o futuro tá ligado a gente sabia que a gente ia ter redes não necessariamente uma rede mundial mas redes de computadores já existiam várias redes de computadores ali por volta de 83 tu já tinha as BBS que BBS já tinha uma internet local tá ligado várias pessoas frequentavam o mesmo fórum o futuro já tava definido então quando ele fala que toda aquela coisa de que iria existir uma indústria de computadores de pessoas trabalhando fabricando computadores fazendo manutenção de computadores trabalhando em computadores em diversas áreas do conhecimento meio que já era meio óbvio sabe por exemplo a Adobe ela começou no meio dos anos 80 quando os caras que saíram da Xerox e que viram que lá eles não iam conseguir fazer as tecnologias serem utilizadas pelo público e só desenvolviu tecnologia só desenvolviu tecnologia mas não vendia tua merda os caras saíram alguns programadores saíram de lá e adoram a própria empresa e essa empresa explodiu e é o que é essa coisa é eles eram da Xerox cara o Macintosh foi o primeiro primeiro computador comercial assim grandão a ser vendido em geral pro público que tinha interface gráfica tu pegava um mouse e com o mouse tu cutucava as coisas essa tecnologia foi desenvolvida pela Xerox e eles tinham o famoso Xerox Auto ele tinha uma tela no formato de uma folha A4 e ele tinha interface gráfica janelas menus um pint mais ou menos em 1976 75 quase 10 anos antes do lançamento do Lisa e do Macintosh pela época Lisa que foi um dos mais famosinhos da Apple não o Lisa foi uma merda que deu errado muito polêmico o Lisa deu errado pra caralho e aí tudo que não deu certo no Lisa foi melhorado desse ser utilizado no Macintosh então basicamente na época que o Asimov já tinha dado as declarações sobre a internet já tava um pouco na cara de que isso ia acontecer ele não deu sobre a internet ele deu sobre a utilização de computadores utilização massiva de computadores em todas as áreas então isso já tava mais ou menos meio que a galera já sabia que todo mundo ia ter computadores pelo menos o pessoal que era da arte e tecnologia sabia não isso é o futuro não tem como escapar automatizar com máquinas que processam informação coisas que tu não pode fazer por exemplo pra que que tu vai tirar 30 mil copias de um documento se tu pode mandar por e-mail pra 30 mil pessoas uma das outras coisas que foi comentado nessa entrevista com o Asimov é que isso é uma questão bem séria bem interessante que ele fala que em 2019 a gente ia ver a maior parte é tecnicamente muita merda muita merda muita treta maior parte dos trabalhos maior parte das empresas iam ter empregos relacionados a área de tecnologia maior parte do trabalho produzido pela força de trabalho humana ia ser ligada a utilização de computadores e a outra coisa que ele fala também é que uma quantidade significativa de computadores e robôs inteligência artificial e automatização de trabalho ia substituir boa parte da nossa força de trabalho então isso tem é isso tá rolando isso tá rolando não é ainda não é pelo que eu sei não é mas tá rolando pra caralho isso é bem sério eu acho que nem todo mundo tá trabalhando parênteses eu acho responsável da parte dele falar disso ah vai rolar tá e qual é a solução você sugere uma solução pra esse problema sugiro que foda se eu vou tá morto mesmo eu acho que nem todo não a maioria tá brava na tecnologia indiretamente sim indiretamente sim é que assim o computador se torna uma coisa é tão ridículo mas tipo quem é que não tem um aparelho de celular eu tenho celular caralho mas antigamente não tinha é antigamente não tinha décadas atrás mas enfim na África a gente tem tipo a revolução tecnológica da rolando agora o pessoal perdeu a primeira segunda terceira revolução tecnológica agora agora estão pegando a revolução tecnológica tipo com smartphones smartphones baratos as pessoas tem o que comer um pouquinho já tem o smartphone mas é uma economia interna deles só de smartphone eles chegaram tão atrasados na revolução tecnológica que agora é bem smartphone sim então é meio que eu acho que mais celulares que pessoas no mundo tipo por uma margem larga no Brasil eu sei que tem quase o dobro de celulares do que de pessoas número de usuários únicos de celular chega a 5 bilhões no mundo então não passou ainda é mas no Brasil eu acho que é o número maior mais celulares do que pessoas no Brasil mais celulares caralho velho peraí mas logo logo a gente vai chegar em um celular por pessoa não que todo mundo tenha celular mas vai ter número de usuários únicos significa que o número total de celular já passou é cara é foda é foda mas quem é que usa dois celulares ai eu tenho outro pra que? é que eu quebrei ai eu não acomei é que é 450 reais pra consertar o celular a vista ai eu comprei um 800 e pouco esse bebê aqui e ai eu os parcelei por 1 fucking year é uma das coisas que eu gostaria que as máquinas se tornassem inteligentes é se tornassem autoconsertáveis isso seria fantástico ai eu não precisaria gastar uma fortuna mas enfim uma máquina faz isso provavelmente seria caro pra caralho o outro sobre automatização do celular isso é um assunto muito fodamente sensível que eu fico me perguntando as vezes em dias aleatórios recentemente a NVIDIA tá ligado a NVIDIA sim sim ela deu uma conferência mostrando o programa que eles tinham ah aquilo é ótimo que ridículo eu adorei aquilo adorei aquilo mas é que tá aquilo ali é uma ferramenta que auxilia seres humanos deixa eu explicar uma máquina sozinha não vai fazer aquilo a NVIDIA deu uma conferência em que era um a NVIDIA o vídeo tá passando aqui na tela a NVIDIA é uma empresa que faz é bloca de vídeo bloca de vídeo então todos os jogos porra doentes vocês jogam por causa da NVIDIA ou se vocês não jogam porra nenhuma vocês não jogam por causa da NVIDIA e eles revelaram uma conferência um sistema em que basicamente tu vai lá é ridículo é que nem um pente tu vai lá e desenha um traço com uma montanha marrom e embaixo uma coisinha azul pra ser água e ele vai lá assim ó mas tu tem que dar pro programa tipo ó essa aqui é a referência baseado nessa referência tu completa um desenho com essas linhas qualquer criança consegue fazer aquele desenho daí ele vai lá e pronto cria uma montanha em 4K de Uncharted pra ti cria uma água de sei lá de Halo e é isso aí e aí eu não vejo problema nisso eu acho uma ferramenta que ainda é muito distante de inteligência artificial beleza mas assim é uma versão é uma versão do Autofill do Photoshop com um algoritmo básico de inteligência artificial tá ligado eu fico me me perguntando é muito foda mas tá muito longe de uma máquina que faz um trabalho sozinho sim é uma ferramenta muito complexa auxiliando uma tarefa muito legal mas tá longe de ser uma coisa assim que vai me assustar tá ligado é que antigamente os caras tinham que modelar tudo água textura montanhas etc e tinham pessoas que só faziam isso que só fazem isso existem artistas 3D que só fazem modelarem de objetos sólidos e outros que só fazem modelarem de coisas orgânicas tipo pessoas tipo plantas então cara tu tem tu tem gente especializada de trabalhar com fluidos quando tu cria um algoritmo só pra isso makes me think sabe por muito pouco eu não fui pra área de 3D e quando eu vi aquela conferência eu fiquei assim o que eu fico pensando assim cara por exemplo na minha área que é a área da audiovisual imagina tu vai ter por exemplo um maluco novinho assim sem grana podendo por exemplo criar um cenário tá pensa assim ó a evolução natural disso vai ser por exemplo tu poder criar um cenário virtual onde tu caminha onde tu interage com objetos que não existem agora imagina que hoje em dia tu precisa criar todos os polígonos 3D tu precisa criar 3D pra inserir no ambiente virtual no ambiente virtual tridimensional isso dá trabalho pra caralho mas imagina que tu meio que automatiza isso tu fala ah vamos seguir mais ou menos o padrão quero uma casa vitoriana aí o molequinho só liga o computador dele nessa simulação de ambiente virtual coloca os atores na frente da câmera e o cenário e a roupa é complementada pelo computador aí tu vai poder te libertar pra poder fazer o que tu quiser tá ligado um filme por exemplo como Vingadores com um cenário gigantesco tu vai poder fazer o teu quintal tá ligado aí que tá o quanto porque por exemplo roupa vai ser substituída automaticamente pelo algoritmo cenário vai ser substituído até som música ele meio que vai dizer ó isso aqui é mais ou menos esse tom tá ligado mas o quanto dessa galera que é centralizada nisso vai falar assim fodeu e agora como é que faz quanto assim existe a teoria de que muitas das coisas que estão sendo automatizadas vão existir pessoas que vão trabalhar com essas coisas sim como já aconteceu mas eu acho um pouco de ingenuidade achar que é que já aconteceu várias vezes você não vai achar que um um cara que era cocheiro a quantidade de ferramenta por exemplo tu abre uma página imagina no photoshop todas aquelas ferramentas que aparecem na barra lateral elas são ilustrações que representam ferramentas reais que existiam no laboratório fotográfico de revelação que tu utilizava por exemplo ferramentas de recorte tu tem ali uma laminazinha que representa a laminazinha que o pessoal usava tu tem o brush porque literalmente o pessoal usava um spray de tinta então todas as ferramentas do laboratório foram comprimidas e colocadas dentro do programa agora tem um laboratório de transmissão de foto dentro do computador o que aconteceu não diminuiu o número de pessoas que fazia aquilo aumentou o número de pessoas que fazia aquilo facilitou o cara que em 1860 era cocheiro e dirigiu o carrinho quer dizer o cavalo o filho dele virou taxista motorista virou caminhoneiro mas tu acha que o cara o filho do caminhoneiro vai trabalhar para a Tesla e vai fazer inteligência e para o carro andar sozinho provavelmente vai mudar tu acha que ele vai trabalhar com engenharia de software não é bem aí que tá o gap é enorme o gap é complicado é enorme e por mais que eu entendo isso é assim é difícil para quem é pego no meio da tempestade para quem vem depois é mais fácil beleza concordo só que no meio fudeu e essa é a gente a galera que perdeu o emprego ali na hora é muito foda essa é a gente eu acho que sim eu acho que não é a gente acho que a nossa geração é um pouco mais adaptável pelo menos uma galera da nossa geração um pouco mais adaptável nossos filhos agora por exemplo quem é caminhoneiro hoje quem é novo e caminhoneiro hoje ou quem é novo não quem é caminhoneiro hoje tem que se sentar não sai de boa tá ok vai morrer antes da revolução acontecer aqui no Brasil mas quem é caminhoneiro tem a nossa idade não tem futuro nessa área quem trabalha talvez no Brasil você ainda consiga no caso das medidas protecionistas mas em outros países cara os países mortos os grandes países deles tem carros elétricos pau a pau tu não precisa nem ir longe por exemplo foi uma coisa que muito rapidamente tornou parte da vida comum um de qualquer cidadão de uma cidade média média grande do Brasil Uber tá ligado fudeu os taxistas tornou eles obsoletos tá ligado sim mas Uber não é meio que uma revolução é uma revolução é aquele capítulo intermediário entre as máquinas tomando conta e pisando nas nossas caveiras é technology friendly entre taxista filha da puta e Cyberdyne tomando conta do mundo extremamente do futuro tem Uber tá ligado isso mas aí que tá a galera que for pegar no meio cara vai ser um grande não já tá acontecendo vai ser um grande e não e não só por questões tecnológicas por questões econômicas por exemplo pensa na quantidade de isso e que isso tá rolando já uma quantidade de tempo significativa por exemplo tem aquele documentário Roger e eu do Michael Moore que foi o primeiro documentário dele é um documentário que ele fez no final da década de 80 início dos anos 90 se eu não me engano e porque é porque tem esse nome porque tá fazendo uma zoeira com o dono da GM se não me engano que foi uma empresa que foi muito grande General Motors General Motors aí é é a base foi muito grande dentro dos Estados Unidos como uma empregadora e não é mais uma grande empregadora nos Estados Unidos por exemplo Detroit foi construída por essas empresas automotivas sim e tu tinha muita gente do colorinho azul do blue color galera que trabalha na linha no chão de fábrica na linha de montagem e essa galera foi toda ou substituída por chineses ou substituída por robôs é a mesma coisa que automatizadas e Detroit foi pro caralho por causa que a base econômica dela era essas indústrias ela não tinha uma economia diversificada o suficiente para poder sobreviver a saída dessas indústrias da cidade e fodeu Detroit e tu acha que grande parte da violência que Detroit teve foi por causa disso também foi influenciada eu acho que é a cidade vai se foder economicamente é até hoje uma das cidades mais violentas meu sonho é comprar um terreno lá porque um dia aquela cidade vai se recuperar tá ligado isso já aconteceu quando as cidades americanas se recuperarem e pensa assim vai mais longe a quantidade de emprego vai perder uma quantidade de gente que agora pensa assim pensa na quantidade gigantesca de pais que saíram do interior isso aconteceu no Brasil isso aconteceu no Brasil nos anos 90 e de certa forma acontece até hoje imagino que em menor escala mas a quantidade de pais e mães famílias que saíram do interior fudido pobre do inferno da China foram para as capitais conseguiram emprego nas fábricas criaram os filhos que hoje tem a nossa idade transformando na faculdade esses pais eles vão perder ou quem está na área trabalhando no chão de fábrica agora na China vai perder emprego para a terceirização que vai acontecer na África entendi ou para as máquinas ou para as máquinas provavelmente isso vai acontecer simultaneamente então é uma escadinha os Estados Unidos perdem para a China então não é tão direto assim tipo ai vai as máquinas vão tomar conta meio que o problema é mais complexo e mais fudido ainda é muito mais razões econômicas do que razões de evolução tecnológica as máquinas é de novo aquela mesma coisa da exploração mineral da lua no momento onde se tornar mais barato fazer aquela coisa mais complicada eles vão investir naquela coisa mais complicada ainda é mais barato colocar um cara trabalhando por um salário de fome numa fábrica fudida para poder fabricar aquela pecinha um milhão de vezes todo dia mas no momento que o cara conseguir um robô que faça manutenção faça programação coloca lá um Raspberry Pi rodando um Windows pirata um algoritmo simples que é só pegar aquela porra dobrar e colocar de volta num saco acabou a vida daquele maluco o maluco perdeu a empresa grande parte das empresas automotivas e eu falo isso até menos da Tesla porque eu li muito sobre isso cara quase todas as linhas de montagem deles ou pés que eles importavam era da era o da Tailândia do Cambodja ou da China porque a força de trabalho lá é muito barata e não tinha outra a quantidade de viagens que eles fizeram para pesquisar fornecedores na Tailândia e na China eram enormes e tu não escuta nada disso vários acidentes deram quando estavam fazendo as primeiras baterias na Tailândia por ambiente mal fiscalizado por questão de higiene e ninguém falou porra nenhuma porque daí rola aquela coisa vamos fazer uma competição qual é a empresa que vai oferecer o serviço mais barato eu vou levar minha tecnologia instalar naquela fábrica os caras vão pagar um salário de amendoim para o miserável lá e obviamente apertando o máximo possível poder economizar o máximo dinheiro possível na fabricação daquele produto que vai ser vendido para o público americano eles estão cagando para a segurança não vão gastar um centavo com o EPI por exemplo para não falar de manutenção da máquina que está na linha de montagem fabricando o produto porque a gente consegue levar esse paralelo para fazer uma comparação meio esdrúxula mas é por isso que eu falei no início que isso tem um pouco a ver até com a área de design porque todo mundo faz isso agora todo mundo tem um PC que consegue abrir o Photoshop agora não é uma coisa assim mas eu preciso de um profissional não precisa ir longe por exemplo aquele Wix.com que tu quer criar um sistema tão inteligente não é nem inteligência artificial é tipo a maneira como desestruturar aquele negócio é tão inteligente que tu consegue fazer o teu próprio design no teu site então já é um emprego que tu elimina mas é uma das coisas que eu vejo na minha área que é uma coisa que tu e eu estamos passando agora porque é uma coisa muito de porque que eu vou fazer com esse cara se eu posso fazer por alguém mais barato e é uma coisa que tu não precisa de excelência esse é o problema porque quando tu tem alguma área tipo programação a coisa tem que funcionar ou ela não funciona e quando tu tem áreas um pouco mais subjetivas áreas que envolvem coisas artísticas ou algo que envolva comunicação tu só tem que cumprir mais ou menos os serviços que te dão então pro cara que vai olhar dane-se se ficou maravilhoso ou se ficou ok se ficou ok vai ser isso e o guri de 15 anos que tá no PC em casa dele que não faz mais nada da vida ele pode conseguir fazer uma coisa até o nível porque ele não tem conto pra pagar ele não precisa fazer nada mais além disso não sei se é bem assim eu acho que ainda rola muito aquela coisa tipo ah sei que aquele maluco vai fazer aquela coisa bem feita então vou chamar aquela galera confirmada eu acho que ainda rola um apreço por qualidade em algumas áreas dentro da comunicação existe uma corrida pra baixo por exemplo não sei se tu percebeu mas muito comercial que passa na Globo foi gravado em Porto Alegre porque o custo de produção em Porto Alegre é muito mais barato que o custo de produção em São Paulo e Rio então tu vê repetidas vezes durante o dia comerciais de diferentes marcas de diferentes produtos gravados nas ruas de Porto Alegre é isso acho que é isso alguma sugestão de tema para as pessoas que querem aprender mais sobre isso para as pessoas que não querem perder o emprego tão cedo que elas podem fazer perder o emprego elas vão mas elas podem procurar saber mais como vai acontecer a inevitável dominação dos nossos overlords artificiais bem obrigado é que eu ia indicar esse documentário esse livro aqui é muito bom e eu gosto muito também deste filme que fala sobre umas coisas bem legais enfim que tem a ver com essa que a gente falou e para quem tiver curioso para saber mais sobre a história da computação eu acho que vale muito a pena ver esse filme aqui e sobre a história da exploração espacial eu sou muito fã desse documentário aqui e se vocês quiserem saber mais sobre a exploração comercial do espaço eu recomendo isso aqui queria só encerrar dizendo que muito obrigado a todas as pessoas que deram sugestões de tema todas as pessoas que quiseram muito que esse podcast saís além da gente vocês são joia e principalmente pelos nossos queridos apoiadores give us money você sabia que a partir de só 2 reais você consegue ajudar o Jopizza de dimensões que você nem imagina isso é muito importante para a gente você está vendo esse cenário você está vendo essas luzes você está vendo esse microfone aqui eles conseguem ver o microfone? eu acho que não eu vou cropar eles tem câmeras aqui e aqui tudo isso custa e para isso a gente precisa da querida ajuda dos nossos apoiadores então a partir de 2 reais você consegue nos apoiar e ganhar incríveis recompensas e quais recomensos que eles vão ganhar? entra lá no site que você vai ver mas são entre no site e é aí que entra nossos queridos apoiadores a partir de só 2 reais você consegue ajudar o Jopizza a produzir mais conteúdo e ganhar incríveis recompensas então olha nosso apoia-se veja como você pode nos ajudar e seja uma grande pessoa que contribui para conteúdo independente de Geopolítica História e seja mais que a gente conversa aqui onde mais tecnologia contribua também para pagar o nosso corotizinho que ajuda as ideias entrarem e as palavras saírem barato ele custa 5 reais olha só é o segundo valor do apoio que vocês podem contribuir então está ótimo e esse podcast ele está disponível no site do Jopitz ele está disponível no Spotify ele está também disponível no YouTube e veja só veja bem se você não está vendo no YouTube você está se perdendo coisas incríveis você pode ver a gente o rosto maravilhoso da gente vocês podem ver esse cabelo platinado essas figuras retro waves que estão aqui então se vocês estão aí em casa de bobeira fazendo jobs vocês também podem nos ver ou se vocês estão na rua pegando buzz vocês não aguentam mais correria tudo bem nós entendemos mas dá uma checada em YouTube vai ser muito legal então muito obrigado a todos e até semana que vem uma colocação não não só quero dormir eu estou com sono também estou com sono tenho que recolher essa mesa então até semana que vem e graças falou gente tá tchau depois de 2017 toma no cu cu